Olá, seja bem-vindo ao ResumoCast, nós estamos no ar desde 2016, eu sou Gustavo Carricondi, essa aqui é a quarta temporada do ResumoCast e agora em vídeo, a nossa inovação aqui em vídeo, onde o convidado de hoje é o livro Bora Bater Meta da Carol Manciola, que está aqui, mas antes eu vou fazer o unboxing desse livro aqui, então o Bora Bater Meta é o desafio da venda presencial no mundo digital, editora DVS, aqui logo na primeira orelha do livro, o profissional que sabe vender, Bora Bater Meta e nós temos aqui o sumário do livro, vamos dar uma olhada aqui no sumário do livro, vender é uma competência, as tais mudanças no mundo e seus impactos na forma de vender, competências de vendas, número 4, prepare-se para vender, desmistificando a técnica de vendas, como fazer a venda presencial no mundo cada vez mais digital, desafios da primeira gestão comercial, o papel da gestão comercial, calibrando seu olhar, o futuro das vendas e o vendedor do futuro, referências, inspirações e hoje a gente vai passar pelo livro todo, o livro que tem várias imagens, alguns gráficos muito legais, venderam a competência, aqui está a autora, a Carol, e agora a gente vai bater um papo com a Carol, tudo bem Carol? Tudo ótimo Gustavo, muito bom estar aqui com você. Legal, seja muito bem-vinda ao ResumoCast, temporada 4, e eu te convido aí, então fala um pouquinho sobre o que te fez escrever esse livro, e fala qual é a mensagem central do teu livro. Vamos lá, são duas perguntas bem interessantes, a primeira assim, eu vendo desde os 6 anos de idade, eu falo que a minha primeira experiência com vendas, eu tinha 6 anos, decidi vender geladinho, e com 6 anos eu quebrei pela primeira vez também, porque o meu prédio inteiro gostou da minha ideia, começou a vender, e os meus clientes viraram meus concorrentes, e de lá para cá foi sempre uma invenção ou outra para ganhar um trocado, então passei a minha infância vendendo por diversão, na adolescência eu vendia por necessidade, porque eu tinha um painho, eu sou baiana, que regulava bastante a grana, então ele falava se quiser ir para a festa, se quiser ir para a farra, você tem que ter seu próprio dinheiro, então comecei a vender na adolescência também, trabalhei no bloco de carnaval, trabalhei vendendo uniforme na escolinha que eu trabalhava quando era criança, e aí na fase adulta, o primeiro emprego foi na área de vendas, e decidi sair da área de vendas, falei, não, agora eu preciso ser alguém na vida, vou largar esse negócio de vender, como se fosse uma coisa simples, e aí entrei na faculdade de administração, me apaixonei por marketing, pensei, não, marketing é muito próximo de vendas, deixei eu ir para a RH, trabalhar com educação, fui trabalhar com treinamento de vendas, e nesse período eu comecei a estudar vendas, e aquilo que eu estava querendo me livrar, achando que era algo que, sei lá, não era legal, eu me apaixonei completamente, então quanto mais eu estudo sobre vendas, quanto mais eu treino pessoas sobre como vender de uma forma diferente, mais humanizada, construindo resultados mais consistentes e sustentáveis, mais eu me apaixono, e o Bora Bater Meta, ele foi um livro que levou 15 anos para ser escrito, mas foi escrito em 15 dias, porque as ideias estavam aqui, né? Bater Meta, qual é a mensagem central do livro? Bora Bater Meta, porque primeiro, meta é coisa da vida, e segundo, né, porque quem trabalha com venda sabe que bater meta não é uma coisa extra, bater meta é uma premissa, o grande lance do livro é mostrar que não é só pela meta, que a venda vai muito mais além da meta, por isso que além do Bora Bater Meta, eu trouxe aqui dois subtítulos, né, o primeiro que é o desafio da venda presencial no mundo digital, e o segundo que é como criar valor para o cliente por meio de um processo de vendas humanizado. E por que meta é uma coisa da vida? Dá um exemplo sobre metas de vida antes da gente entrar nas técnicas de venda. Bem, estar no ResumoCast era uma meta para mim, né, eu falei, ah, eu vou, um dia o meu livro vai estar lá, estabeleci uma meta, criei um plano, estou aqui. Para estar aqui hoje eu tive que bater algumas metas, né, como conseguir terminar a minha reunião do meio dia ao meio dia, e eu consegui almoçar com a minha equipe porque tem uma colaboradora que está indo morar no Canadá. Então, assim, são várias metas que você estabelece para que você possa construir coisas. Então, meta nada mais é do que você tangibilizar um sonho ou um desejo, né, e criar os tais milestones, né, que são pequenas metas que vão te levar a um objetivo maior. Então, você faz isso para tudo, você faz isso para sair de casa, você faz isso para fazer uma viagem, você faz isso para conseguir emprego, para subir na sua carreira, né, e você faz isso com a sua vida. Então, todo ano é uma meta a mais que você está batendo ali no seu aniversário. E qual a diferença, Carol, das vendas na tua infância, na tua adolescência, essa história que você contou, para as vendas no mercado, as vendas técnicas, os processos de vendas? O que você enxergou de diferente nesses dois estágios aí da tua vida? Ah, o primeiro, acho que a venda era muito mais movida pela paixão, e eu acho que essa é a semelhança, né, e para mim essa é uma força motriz de quem trabalha com vendas, você precisa não necessariamente se apaixonar pelo produto, mas se apaixonar pelo impacto daquilo que você vende. Então, isso permeou tanto a infância quanto a vida adulta. A diferença é que na infância era no erro acerto, né, era na tentativa, era muito mais aquele mood selling de tentar conquistar as pessoas pelo ai, me ajuda a comprar alguma coisa. Mas havia um elemento da criança se desafiar ou desafiar o mundo que também existe no mundo das vendas, né? Para mim, não existe independência, né, não existe liberdade sem independência financeira. Então, vendas ainda é uma profissão que permite às pessoas, mesmo sem uma formação técnica, conquistar essa independência financeira. E a criança, ela brinca de vender por isso. É uma maneira que ela tem de comprar o brinquedo que ela quer, de fazer o passeio que ela deseja. Então, vender é algo que nos permite, né, construir coisas e conquistar coisas. Então, essa é uma outra semelhança também entre a venda que era feita lá na infância e a venda que hoje é feita profissionalmente. Legal. Agora, aqui no livro, Carol, tem algumas ideias aqui, alguns insights bem legais, como, por exemplo, fala um pouquinho sobre a diferença entre atendimento e venda. Por que a gente não explora essa tabela aqui que tem no livro? Vamos lá. Eu adoro essa tabela e ela foi um insight que eu tive depois de uma reunião com um cliente, né. Eu fui mostrar um diagnóstico e ele falou assim, Carol, mas então, a gente atende bem. O NPS da nossa empresa é ótimo. Eu falei, mas isso não está sendo refletido nos números, porque atender bem é uma coisa, vender bem é outra. Ele falou, mas qual é a diferença? Naquele momento é que eu tive essa iluminação. Bem, quando você atende bem, você entrega para o cliente aquilo que ele quer. Então, se eu chego em uma loja de sapato, peço um sapato preto 35 e você me entrega um sapato preto 35, eu compro o meu sapato preto 35 e eu estou feliz. Mas você não me vendeu nada. Você me entregou algo que eu desejava. Para você me vender, você teria que entender um pouco mais por que eu quero um sapato preto 35. É para correr, é um sapato social, é um sapato para ir em uma festa, é para trabalhar. Porque eu não sei se aquele sapato preto 35 que eu entreguei, ele vai atender as expectativas daquele cliente. Então, a venda pressupõe uma investigação. Ela está muito mais ligada ao sucesso do cliente do que à satisfação do cliente. Quando você atende bem, o cliente fica satisfeito. Mas isso não garante que ele vai ter o sucesso. Quando você vende bem, isso significa que você está conectado com os objetivos do seu cliente e que você está conseguindo entregar para ele algo que vai resolver um problema que muitas vezes nem ele sabia que tinha. Então, a venda vai além do atendimento. Atender bem é uma premissa para você vender bem. Mas uma coisa não significa necessariamente a outra. Seria assim, o atendimento ele não bate meta, é isso? Ou bate a meta, mas não entrega para o cliente o que ele quer? Vamos lá. Depende de qual é a meta. Se a meta é uma meta de NPS, que é Net Promoter Score, que é satisfação de cliente, o atendimento vai ajudar a bater a meta. Se a meta em algum momento é recompra, se a meta é post no Instagram, depende do que você vai usar como indicador de meta. Agora, o atendimento, ele é limitado ao olhar para aquilo que satisfaz o cliente. Então, vou dar um exemplo que ilustra bem isso. Fui comprar uma roupa outro dia e as vendedoras estavam super empolgadas em me vender essa roupa. Eu falei, eu queria uma coisa diferente, porque eu sou muito clássica, queria uma coisa mais alegre. E aí, comprei uma roupa listrada lá. E na hora que eu coloquei a roupa, eu falei, nossa gente, acho que é isso, está ok. Atendeu a minha expectativa de ter uma roupa mais alegre. Eu cheguei em casa, eu ia dar uma palestra no dia seguinte com aquela roupa e decidi testar com meu marido e com meu filho. E quando eu cheguei na sala com aquela roupa, eu falei, meninos, que tal? Eles falaram, nossa, é um pijama novo? Ou seja, aquilo me satisfez na hora, porque eu queria uma roupa alegre. Mas quando eu penso no impacto que eu queria causar, então ninguém perguntou quando você vai usar essa roupa, onde você vai usar essa roupa, qual o impacto que você quer causar com essa roupa. Porque talvez, se o impacto fosse poder, estilo, as próprias vendedoras tivessem me oferecido uma outra coisa que me satisfizesse, mas que também me ajudasse a causar o impacto desejado. Isso me lembra dessa implicação que o vendedor tem que saber mais sobre o cliente do que o próprio cliente, sobre o que ele quer com o produto, para não empurrar o produto errado. Exatamente. Às vezes, se você entrega o que o cliente quer, você às vezes não entrega o que o cliente precisa. Eu trabalho com treinamento de vendas. Às vezes, o cliente chega para mim e fala assim, ai, cara, eu queria dar um treinamento para a minha equipe, para que eles vendessem, sei lá, dessem menos desconto. E aí, eu poderia dar esse treinamento, mas quando eu começo a conversar, eu descubro que a equipe é remunerada por volume. Se eu entregasse aquilo que o cliente me pediu, eu não ia ajudar ele a resolver o problema dele, que é vender mais. Eu tenho que orientar o cliente a mudar o seu modelo de incentivo, para que ele possa atingir a meta dele. Então, às vezes, não vender é uma excelente venda. Ah, que legal. Carol, fala um pouquinho sobre um canvas que tem aqui no livro, que ajuda a entender o processo de venda sobre a perspectiva do vendedor, sobre a ótica do vendedor. Fala um pouquinho sobre como é que funciona esse canvas. A gente apelidou o canvas agora de Seller Experience, porque a ideia é a perspectiva do vendedor na venda. A gente fala que por trás de todo cliente existe uma pessoa, e a gente tem que lembrar que por trás de todo vendedor também existe uma pessoa. Então, nem sempre tudo é culpa do vendedor e a gente precisa entender qual é o rolê do vendedor para poder saber como eu posso ajudar essa pessoa a performar melhor. Então, esse canvas trabalha todas as perspectivas. Tanto a perspectiva daquilo que você vende, produto ou serviço, que é o que você vende, para quem você vende, qual é o desafio, qual é o diferencial do seu produto. Ele trabalha o outro lado, que é para quem você vende. Então, quem é o seu cliente, o que ele valoriza, o que ele tem pavor. E ele trabalha a perspectiva de qual é o sentido de vender o que você vende, para quem você vende. Então, a gente precisa ajudar o vendedor a fazer essa conexão. E eu preciso entender se o vendedor tem clareza dessa conexão. E aí eu vou para o meio do canvas, onde eu amplio a minha perspectiva sobre o dia a dia. Então, esse vendedor tem clareza do seu papel? Ele sabe que o papel dele é vender bem, ou em algum momento declinar de uma venda por não estar conseguindo atender a expectativa de um cliente? Esse vendedor, o que inspira esse vendedor? Porque normalmente o pessoal fala assim, que o que inspira o vendedor é a cenourinha na frente e a cenourinha atrás. E a gente sabe que hoje tem muitas outras inspirações, como reconhecimento, como carreira, como remuneração variável e muitos outros. Então, eu tenho que entender essa perspectiva também. E a principal de todas na minha perspectiva aqui é, quais são os fatores dentro da organização que são ofensores, ou seja, que atrapalham o vendedor de fazer uma boa venda, porque a logística às vezes atrapalha, porque o sistema muitas vezes atrapalha, porque a política comercial muitas vezes atrapalha. E quais são os propulsores, ou seja, o que aquela empresa tem que ajuda o vendedor a fazer uma boa venda. Então, quando eu amplio o meu olhar sobre essa perspectiva do vendedor, eu consigo fechar o Canva com a última etapa dele, que é, tá bom, já que eu consigo encontrar o sentido entre aquilo que eu vendo e para quem eu vendo, e eu tenho a perspectiva do que é valor para mim, do que é meu papel, como é que eu faço esse processo? Que aí é quando eu vou transbordar a técnica de vendas, considerando os desafios que aquele time tem para fazer a coisa acontecer. Dá um exemplo dos propulsores e dos opressores que você tem... Ofensores. Ofensores que você tem visto aí nas empresas mais comuns. Os propulsores normalmente estão muito relacionados à marca. Então, assim, é claro que é muito mais fácil vender uma empresa conhecida, é muito mais fácil vender uma empresa consistente, é muito mais fácil vender uma empresa que tem cases, é muito mais fácil vender uma empresa que tem uma política de relacionamento com o cliente. Então, isso costumam ser propensores, são fatores da organização que ajudam o vendedor a bater a meta dele. E os ofensores costumam ser aquelas coisas que estão nas áreas de interface. Às vezes, a própria gestão comercial é ofensor, você tem uma gestão de comando e controle, que só faz pressionar o time ao invés de orientar o time. A política de incentivos pode ser um ofensor, a política comercial pode ser um ofensor, a distribuição daquela empresa pode ser um ofensor, o histórico daquela empresa pode ser um ofensor. Então, é importante a gente considerar isso. O histórico seria o problema não reclame aqui. O problema não reclame aqui, exatamente. Então, às vezes a empresa quer... E como conserta isso? Primeiro que o grande lance não é exatamente consertar, porque se fosse tudo perfeito, não precisava de vendedor. Se fosse tudo perfeito, o vendedor é dispensável. Então, o vendedor existe para superar essas barreiras. Então, uma das coisas que o vendedor precisa fazer é olhar para a reputação dele e entender o seguinte, às vezes eu não consigo voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então, por isso que a pessoa que vende, ela coloca na marca. Então, por exemplo, eu e o Carol Manciola, que já tenho aqui a minha reputação. A empresa, quando me chama para fazer alguma coisa, ela está querendo conectar a minha reputação e a reputação dela. Então, é um voto de confiança para que a gente vai fazer as coisas de forma diferente. Só que o vendedor que vai lá, consegue convencer o cliente a dar esse voto de confiança e não consegue entregar a sua promessa, aí a empresa fica queimada e o vendedor fica queimado também. E é por isso que algumas empresas, inclusive, têm muita dificuldade em contratar, porque tem gente que não quer representar aquela marca. Mas como é que faz se o vendedor depende daquele emprego e ele tem que aceitar o produto que mandaram ele vender? E se ele não consegue se alinhar com aquele produto, com aquele brand, como é que ele faz para... é melhor sair do emprego? É muito difícil você vender alguma coisa que você não compra. Você pode até fazer isso, mas provavelmente o olho não vai brilhar, né? O cliente não vai conseguir enxergar tesão nem confiança, porque para eu transmitir confiança, eu tenho que estar confiante. E para eu estar confiante, eu tenho que estar em uma relação confiável. Então, é muito difícil um vendedor, ele consegue superar vários perrengues, mas o não gostar do produto, o não acreditar no produto em algum momento escapa. E se ele não pedir para sair, pode ser que o resultado que ele vai alcançar faça com que ele seja saído em algum momento do rolê. Legal. Fala um pouquinho, Carol, sobre o mundo masculino. Então, a gente estava conversando sobre isso antes de começar essa gravação. Das vendas, né? Na tua opinião, isso é uma realidade? As vendas é um ambiente totalmente masculino? Totalmente não, porque as mulheres estão se espalhando, né? Mas quantas autoras de vendas você conhece? Provavelmente você não vai lembrar de nenhuma, além da Carol Manciola, aqui no Brasil. Lá fora você tem gente, mesmo assim que são raríssimas. Você pega o ranking lá da Amazon, tem, né? Tem a Carol Manciola, agora tem a Ju Munhoz, que fala de Instagram, tem uma Priscila Plaza, que lançou um livro de vendas também, mas são poucas as mulheres. Mas isso de autoras, né? Mas vendedoras também. De autoras, mas isso é um reflexo de todo o resto. Vendedoras, não. Vendedoras você já encontra um monte, mas gerentes comerciais, diretoras comerciais, vice-presidente comerciais, elas são contadas nos dedos. E qual é o motivo disso? Eu acho que o mundo das vendas, ele é machista, masculino e masculinizado, né? Então, assim, tudo começa lá na época da Revolução Industrial, onde você contrata homens muito agressivos para escoar uma produção. A mulher tem essa preocupação, tem esse cuidado, muito mais com impacto. Por isso que hoje, inclusive, nesse mundo que é muito mais de abundância, as mulheres estão conseguindo se destacar no mundo das vendas. Mas você traz um ranço, né? De negociações duras, de levantar voz, de colocar força. Então, assim, eu não vou usar a expressão que se usa, mas muitas vezes uma mulher tem que levantar, né? Para que ela possa mostrar poder. Então, é muito desafiador num ambiente onde você ganha no grito, onde você ganha na força, né? Você vencer pela inteligência. Não que os homens não sejam inteligentes, pelo amor de Deus, não quero dizer isso. Mas existe uma complementaridade, e não é nem no masculino e no feminino, quando eu falo de gênero, mas no estilo. Eu, por exemplo, sou uma mulher muito masculinizada. Tem coisas que eu falo assim, eu falo, meu Deus, tenho que lembrar que eu sou uma menina. Por quê? Porque o contexto, ele vai me moldando. Então, eu não estou falando simplesmente do gênero, mas eu estou falando do estilo. E isso vem de um repasse de gerações e que se acaba se promovendo, eu posso apertar um ano, porque se você tem no poder mais homens, o que é que eles vão promover? Os iguais. Quando você promove um bom vendedor, nem sempre você vai ter um excelente gestor. Então, eu, inclusive, já ouvi, né? Carol, você entrega muito bem. Por que eu vou perder você? Por que eu vou perder alguém que me entrega o número e colocar você para fazer gestão? Eu preciso de alguém com braço, alguém que fique em cima, alguém que pressione, alguém que seja chata, né? Porque existe um pouco desse paradigma de que o gestor comercial, o supervisor comercial, ele tem que estar ali, né? Pressionando. Então, é um estilo de gestão muitas vezes diferente quando a gente fala de homens e mulheres. E, de novo, desse ambiente mais masculino e mais feminino. Então, não existe uma relação direta entre ser uma boa vendedora e se tornar uma gestora comercial. Muitas mulheres preocuparem... São competências diferentes. São competências diferentes. E muitas mulheres preocuparem esse lugar, elas, de fato, se masculinizam. Para poder dizer, olha, eu também posso ser como vocês. E quais são as competências de um bom vendedor? Ou que todo vendedor deveria ter? Nos dias de hoje, um bom vendedor, primeiro, ele tem que entender que a venda não deve ser feita a qualquer custo. A venda tem que ser sustentável. Ou seja, uma venda precisa gerar recompra. Porque o melhor indicador, o melhor retorno que um cliente pode dar para a gente é recompra a indicação. Então, não é vender de qualquer jeito. Porque se você vende de qualquer jeito, você bate aquela meta ali, mas você perde um cliente ali e a sua reputação vai embora. Então, em termos de conhecimento, os vendedores precisam conhecer do produto, eles precisam conhecer do mercado, eles precisam conhecer de tendências, eles precisam conhecer de clientes, eles precisam conhecer de comportamento humano. Em termos de habilidades, eu acho que a capacidade de dialogar, isso significa não só, ah, agora falam, o vendedor precisa ouvir mais. Não, ele tem que falar e ouvir na mesma proporção. Então, ele precisa desenvolver essa capacidade de fazer perguntas e usar as respostas, que isso significa, de fato, fazer um diálogo. E quando a gente fala de atitude, eu acho que é sair de um ambiente manipulador, persuasivo, para um ambiente muito mais de autenticidade, de influência. Então, o vendedor que ele consegue compreender que o seu papel na venda é ser um dos diferenciais daquilo que ele vende, ele está um passo à frente. Mas a persuasão é importante para recuperar aquela venda no último momento e não perder a oportunidade de estar na frente do cliente? Pois é, o conceito de persuasão, ele é amplo, né? Então, ele é utilizado de várias formas. Você pode pegar lá gatilhos mentais, que podem ser muito úteis numa venda de impacto, numa venda B2C, mas que numa venda B2B, que é uma venda complexa, né? Que exige um olhar maior para fluxo de tomada de decisão, você tem que roder mapping, etc. e tal, ela não vai funcionar. Então, a persuasão, ela está muito relacionada ao alto impacto. Ela está muito relacionada a fazer com que o seu lado emocional diga o que você quer fazer. Então, para algum tipo de venda, pode ser que ela seja útil. Mas não adianta você vencer pela persuasão e a pessoa depois se arrepender da compra. Porque você vai fazer uma venda acontecer. Agora, quando o vendedor tem muita consciência de que aquilo que ele vende vai fazer bem para o cliente, e aí sim ele pode usar técnicas persuasivas. E só a maneira de você se colocar, a técnica de influenciar, de pedir uma coisa grande para conseguir uma coisa menor, tudo isso pode te ajudar. Mas não adianta ser persuasivo se você não tiver segurança de que a sua capacidade de persuadir vai ajudar o outro a progredir. Legal. É bonita essa frase, né? É uma frase instagramável. Ótima frase, realmente. Carol, fala sobre esse conceito aí do mundo físico e digital. Acho que as pessoas têm essa dúvida aí. Como vender nas mídias sociais e como é que a gente mescla aí as novas ferramentas que estão à disposição dos vendedores? O que está acontecendo no mundo? Explique aí para a gente. É, acho que tem que fazer uma separação entre o que é uma venda digital e o que é o social selling, né? Então, uma coisa é um ser humano usar as redes sociais para fazer uma venda. A outra coisa é você fazer uma venda por meio das redes sociais, por meio do mundo digital. Então, uma coisa é automatizada, algoritmo, programação, muito growth, né? Porque você tem que entender o que funciona e o que não funciona. Seria as automatizações, landing pages, carrinho de compra, site de e-commerce. Exatamente. É uma coisa. É uma coisa. Agora, o social selling, a venda que você faz, quando você utiliza as redes sociais para criar uma marca, criar uma reputação, se aproximar dos seus clientes, vender valor, aí é outra história. Mas aí é o influenciador, é a pessoa ou é a marca que tem que usar o seu canal, os dois? Não necessariamente. Pensa o seguinte, hoje, se você me manda um WhatsApp e me convida para fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o seu LinkedIn e o seu Instagram. A mesma coisa acontece com o vendedor. As pessoas falam, mas eu tenho uma vida pessoal, que ela é diferente. Para com isso. A vida é uma só. A vida é uma só. Então, se alguém me aborda, por exemplo, hoje em dia, aquelas abordagens no LinkedIn. O pessoal entra lá, oi, Carol, tudo bem? Eu vi que eu falei, você não viu nada, meu amigo, porque você não leu metade do meu perfil para me fazer essa abordagem tosca. Então, assim, é tosco, né? Então, a primeira dica é consertar o seu LinkedIn e o seu Instagram. Consertar o seu LinkedIn e a sua abordagem. Uma coisa é o que você parece, a sua marca pessoal. Então, assim... E não ter presença digital é uma solução? Olha, eu desconfio de alguém que não está na rede social. Eu falo, gente, alguém que não está em nenhuma rede social... Então, a pessoa para ser vendedor tem que ser necessariamente extrovertida. Não necessariamente, porque você não precisa ficar expondo a sua vida na rede social, mas você pode entregar valor por meio da rede social. Então, não necessariamente eu preciso ficar ali falando de tudo que eu faço, de todo prêmio que eu ganho, de todo lugar que eu estou presente. Mas eu posso, né? Comentar de uma venda, eu posso trazer uma dica, eu posso falar de um livro que eu estou lendo. Então, hoje, uma das premissas de venda é primeiro entregar valor, para depois você extrair valor. Então, uma pessoa que nunca se conectou comigo, me adiciona no LinkedIn, me manda uma mensagem em box, querendo marcar uma reunião para me vender algo que eu não preciso, essa pessoa erra duplamente, né? Ela não olhou o meu perfil para poder fazer uma abordagem básica, e ela não se preparou. Porque na hora que eu entro no perfil dela, ela não tem nada. Eu falo, essa pessoa está aqui só para vender alguma coisa? Então, não gera conexão e vender é conectar. Legal. Então, é consultar as redes sociais, ter uma presença... Criar um posicionamento. Criar um network, aumentar o número de conexões também? É, eu acho que a qualidade da conexão, ela vale mais do que o número. As pessoas falam, tem que ter não sei quantos mil seguidores para isso. Porque não, eu acho que quando você entra em uma página de uma pessoa e você vê... Da mais, por exemplo, no LinkedIn, você vê o que a pessoa curte, você vê o que a pessoa comenta. Então, você consegue conhecer uma pessoa, né? Pela maneira como ela se movimenta em uma rede social. O Instagram, não. O Instagram é uma coisa muito mais pessoal. Mas costuma gerar uma sensação de é confiável, não é confiável. Faz coisas bacanas ou é um look. Eu não sei se eu vou entregar o meu negócio na mão dessa pessoa. Então, felizmente ou infelizmente, o vendedor, ele é um dos diferenciais do produto. Então, para eu confiar em você, eu preciso conhecer você. E para eu conhecer você, ou a gente vai ter que ter uma conexão presencial. E quando eu falo presencial, é pessoal. Ou eu vou ter que entender um pouco mais quem é você, por exemplo, pelas redes sociais. Legal. Fala um pouquinho sobre essa parte aqui do livro. Etapa, objetivo. Ah, legal. Quando eu estava estruturando o Bora Bater Meta, uma das minhas preocupações foi o que eu preciso, o que eu posso entregar de valor considerando esse mundo novo. Porque tem muito livro que fala sobre vendas. Muito livro que fala sobre vendas. O último livro extraordinário sobre vendas que eu li foi publicado em 2012. Então, eu precisava trazer alguma coisa nova. A Venda Desafiadora. Acho que Spin Selling e a Venda Desafiadora são dois clássicos que todo mundo que trabalha com vendas precisa ler. Mas um é de 88 e o outro é de 2012. E a gente acabou de passar por um momento de transformação digital. Então, a minha preocupação foi o que eu trago para as pessoas sobre uma abordagem que é clássica e que não tem como mudar. Porque são os sete passos da venda, a gente não tem jeito, né? Isso aí é um processo. Mas o que muda nesse processo? Então, eu fiz um resumo dos sete passos tentando trazer o seguinte. Compreenda qual que é o objetivo dessa etapa na venda e qual que é o fator crítico de sucesso para que você consiga fazer essa etapa muito bem feita e promover um avanço. Porque o grande lance é eu começo me preparando para vender e eu termino fidelizando esse cliente. Porque se eu consigo entregar para o cliente sucesso, ele vai voltar. E o melhor indicador de uma venda é recompra ou indicação. Então, eu fiz um resumo, claro, todos os capítulos, o capítulo, o desafio da venda presencial no mundo digital, ele aborda cada uma dessas etapas, trazendo várias referências biográficas, trazendo muitos exemplos, tanto para a venda B2B quanto para a venda B2C. E no final eu fiz essa tabela que diz o seguinte, os sete passos são esses, o objetivo de cada um dos passos é esse, é o que você tem que alcançar com a preparação, é o que você tem que alcançar com a aproximação e por aí vai. E o fator crítico de sucesso para que você avance, é isso aqui. Então, acaba sendo muito didático e é muito fácil de adaptar isso a qualquer negócio. Então, qualquer empresa de qualquer segmento pode pegar essa tabela aí e adaptar o que está dentro dela à sua realidade. E acho que esse é um ponto importante em venda, porque tudo em venda é diferente, né? Um segmento diferente, cada interação em vendas ela é única. Então, não dá para dizer que vender no mercado XPTO é tudo igual, não é. Então, cada relação ela é única e considerar isso é uma premissa importante para desenvolver profissionais de vendas, inclusive. Legal, então recapitulando aqui sete etapas. Preparação, o objetivo da preparação é gerar segurança. Isso. Fator crítico de sucesso, conhecimento. Aproximação, fortalecer a confiança. Fator crítico, interesse genuíno. Exatamente. Investigação, identificar oportunidades, que é o objetivo. E o fator crítico é diálogo consultivo. Apresentação, agregar valor. E o fator crítico é conexão. Negociação. Quando a venda já entrou para uma negociação. Solucionar dúvidas, obviamente. E o fator crítico, foco no cliente. Foco do cliente. Foco do cliente. O que o cliente está focando. Finalização da venda. O objetivo é formalizar a venda. E o fator crítico é a satisfação do cliente. E a fidelização, gerar recompra ou indicação que você falou. E o fator crítico é o sucesso do cliente. Então isso aqui é uma parada do livro, um resumo geral. É o resumo do resumo das etapas do livro. Exatamente. Muito legal. Carol, para quem você escreveu esse livro? Primeiro eu escrevi para mim, tá? Depois para a minha equipe. Porque eu falava que eu precisava de uma metodologia dentro da posiciona. Então teve muito esse desejo de colocar para o mundo a maneira como a gente acredita que vendas deva funcionar. Mas na hora de pensar no público-alvo, né? Que são as pessoas que seriam atingidas por ele. Eu pensei, primeiro, ele é para vendedores. Sejam eles do B2B ou do B2C. Então vendedores precisam ressignificar o que é vender. Então eu tive muito esse objetivo de ampliar a visão de um vendedor sobre o papel dele na venda. Esse era o objetivo do livro. O segundo são gestores comerciais. São pessoas que lideram a equipe de vendas. Porque tem que ter uma metodologia, tem que ter uma clareza, tem que ter um modo desoperante. E o livro entrega isso. E para as pessoas que querem desenvolver a competência de vendas. Porque essa é uma crença que eu tenho. Que vender é uma competência. E que independentemente de você ocupar um cargo de vendedor, você pode desenvolver. Ela pode te ajudar a ter mais sucesso. Legal. E o que mudou na tua vida, alguma convicção, alguma premissa, quando você passou pelo processo de escrever o livro? Ah, primeiro que o livro dá para você um lastro, né? Então assim, poxa, tem um livro publicado. Então, sem dúvida, isso já muda bastante coisa na história. Mas eu acho que o processo de escrever um livro e colocar as ideias e crenças no papel, primeiro que ele mexe, ele faz a gente refletir ainda mais sobre aquilo que a gente acredita. Então, acabou que o livro virou, de fato, a nossa metodologia. Então, como... E você foi aperfeiçoando? Eu fui aperfeiçoando tanto o livro. Tinha uma coisa na mente, a hora que colocou no papel, foi melhorando? Na verdade, no caso do Bora Bater Meta, não. Ele era um filho mesmo, que já estava sendo gerado, já estava pronto. Eu falo que o Bora Bater Meta foi que nem o Davi de Michelangelo, né? Eu sabia, eu vi o Davi. Psicografou. Então, eu tinha que tirar ali tudo que não era Davi. Ele nasceu com muita facilidade. Foi um parto normal lindo, né? Que aconteceu. Mas, toda vez que eu recorro ao livro, né? Porque, de vez em quando, eu tenho que estudar um pouco do que eu escrevi ali. Ou que eu vejo outras pessoas utilizando o Bora Bater Meta como metodologia de vendas da empresa. Eu percebo que o principal legado, né? Porque o legal é o que a gente deixa nas pessoas do livro. É, de fato, promover uma transformação e colocar o vendedor também no centro. Então, o cliente é importante e é. Mas o vendedor é muito importante também. Ele é o diferencial hoje, num mundo onde tudo vira commodity muito facilmente. O vendedor que agrega valor ao processo de vendas, ele é um diferencial na venda. Muito legal. Frase de camiseta do livro. Ah, primeiro Bora Bater Meta, né? Podia ter vindo com ela, inclusive. Porque a gente tem a camiseta Bora Bater Meta que faz sucesso entre os clientes. Essa semana, inclusive, que é fechamento de mês. Está todo mundo usando essa blusinha que dá sorte. E acho que meta é coisa da vida. São duas frases que eu colocaria numa frase de camiseta. Ah, muito legal. Carol, parabéns pela tua obra Bora Bater Meta, editora DVS, Carol Manciola. Fica à vontade aí, compartilha os seus contatos, diz para as pessoas como é que elas podem te encontrar nas redes sociais. E dá um feedback que você gostou de participar, do Zoomcast, aqui em vídeo. Como é que você se sentiu aqui? Primeiro, é muito bom poder compartilhar aquilo que você acredita. Meu olho brilha quando eu falo sobre vendas. Eu sou completamente apaixonada pelo desenvolvimento humano. E escolher esse recorte, que é o vendedor, é muito bacana. Então, o Zoomcast como um dos canais mais acessados aí do Brasil. Dá um orgulho danado de estar aqui. Ao mesmo tempo, com a sensação de, puxa, estou conseguindo alcançar ainda mais gente por meio. Então, muito obrigada por esse espaço. E para me encontrar, para se conectar comigo, é muito fácil. A Carol Manciola, se colocar isso no Google, sabe tudo da minha vida, gente. Estão todas as redes sociais abertas, compartilhando bastante conteúdo diariamente. Eu gosto muito desse processo de transbordar aquilo que me inquieta. Então, todo dia tem lá, story, post. Enfim, eu gosto muito dessa coisa de compartilhar e faço disso parte da minha rotina. Então, é só colocar a Carol Manciola em qualquer lugar que vocês me acham. Obrigado. Carol Manciola, Bora Bater Meta. Foi o livro de hoje. Obrigado a você que nos acompanhou. E não esqueça de curtir esse vídeo aqui. Deixe um comentário e se inscreva no ResumoCast. E até o próximo livro para empreendedores aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.